No Vale do Aço, a polícia procura pelo criminoso armado que rendeu três funcionárias e roubou o dinheiro e celulares de uma loja especializada na venda de malas e bolsas. Viu que esse caso é diferente do Tomás? Outro é furto, esse é roubo, por causa da ameaça e o emprego da violência. O crime aconteceu em Patinga, o suspeito chegou a trancar as vítimas no banheiro antes de fugir. Aí! E aí, Gisele, não é fácil não, hein? Pois é, Nico, não é fácil mesmo não. Este assalto aconteceu em plena luz do dia na principal avenida de movimentação aqui de Patinga, que é a Avenida 28 de Abril, que é a rua comercial aqui do centro. As funcionárias disseram à polícia que pensaram até que esse criminoso fosse um cliente que chegou ali na loja. E aí, quando Mandelas foi atender este homem, ele anunciou o roubo com uma arma de fogo e ainda pediu para que, exigiu para que elas fossem para os fundos da loja e as trancou dentro do banheiro. O homem, então, levou os celulares delas e também do estabelecimento e 100 reais em dinheiro. Toda a ação deste criminoso foi filmada por câmeras de vigilância, tanto das ruas, né, da rua, quanto também da área interna do estabelecimento. Porém, ele ainda não foi encontrado pela polícia. Os militares continuam no rastreamento, né, na tentativa de encontrar este criminoso, Nico. Mas vai ser encontrado. Tem sempre alguém que viu alguma coisa, tem informação. Vai ligar para o 181, para o disco de denúncia. Vai ligar para o 190, para as forças policiais, para trazer essa pessoa para responder. É, e tomara que seja aí muito bem investigado esse caso, né, porque não só a questão do roubo, tem a questão do cárcere também, ué. É, ué, que é uma coisa muito grave, né. Você mandar uma pessoa trancada, já é um tormento, um pavor psicológico e agora trancada ainda. Eu, hein, nascemos para ser a livre. Não é não, Gisele?